Como nós vamos entrar no camarim deles? E se a gente pular uma janela? Mas e se for um prédio? A gente precisava entrar no camarim da nossa banda preferida, Bina. Eu acho que se eu ver eles na minha frente, eu desmaio. Se a gente falar que tá entregando uma pizza... Você tem dinheiro pra comprar uma pizza? Tá, como se minha ideia da pizza fosse ruim. Elas nunca me escutam. Já sei, eu vou falar que sou a prima do Joe. Eu sou bem parecida com ele até. Nossa, aí eles vão ter que chamar os meninos para confirmar e nós vamos ver eles. Eba! Não tem como dar errado. Vou precisar de uma certidão de nascimento falsa. Onde você vai conseguir isso? Eu tenho meus contatos. Nossa, a Britney é tão popular. Queria ter contatos também. Não que eu não tenha, mas eu tenho o número do presidente. Colocaram no grupo do Lacebook uma vez. Não, eu nunca tentei ligar, mas deve ser verdade, né? Tudo bem que eu não tinha contato nenhum. Mas eu pesquisei no Google e achei um endereço que eu não posso passar pra você, já que eu não sei se você é da polícia ou do FBI. Tem como você me arranjar o número 2? O banheiro fica ali. Você me entendeu. 150 reais. Tudo isso? Você quer ou não? Tá bom, eu volto mais tarde. O quê? 150 reais? Ela acha que eu sou rica? Talvez eu seja mesmo, mas já gastei minha mesada esse mês. Não vai dar não. Quê? Não vai dar por quê? Ela pediu 150 reais. Nós não temos dinheiro nem pra pizza. Esse plano sairia mais barato. Sairia mesmo. Apenas verdades. É sério. Nós precisamos desses autógrafos. Só se vive uma vez. E se eles nunca mais vierem fazer show na nossa cidade? Que morte horrível. Como vamos conseguir tudo isso? Vender nossas roupas? Você está louca, querida? Não tem o que fazer. Não tem jeito. Nunca vamos conseguir esse dinheiro. Só resta chorar. Nós vamos pensar em algo. Beijo, amiga. Te vejo em Química. E aqui é o corredor. Que fica bem lotado nas trocas de aula. Fala, gente. Legal. Obrigada por me mostrar a escola, Avril. De nada. Sempre que precisar de ajuda, pode me procurar. Ei, Avril. Quem é essa aí? Será que é ela? Ah, oi, Ariana. Essa é Stephanie. Ela entrou hoje na escola. Oi, tudo bem? Você está na mesma série que a gente? Sim. Resolvi terminar a escola por aqui. E por que mudou de escola? Ah, bem. Por motivos pessoais. Ah, sim. Te vejo por aí, Stephanie. Muito bom te conhecer, Ariana. Muito suspeito, Stephanie. Amigas, vocês não vão acreditar. O quê? Tem uma menina nova na escola. Grande coisa. Ah, uau. Entra gente nova quase todo dia. Onde ela quer chegar com essa conversa? Não, espera. O nome dela é Stephanie. Qual é o nome da irmã do Joe? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quase acertaram. É Stephanie também, né? E ela mudou de escola por motivos pessoais. Só pode ser ela. Tem certeza, Ariana? Todas nós sabemos que é impossível encontrar fotos da irmã dele na internet. Mas eles estão na cidade. A menina é loira e se chama Stephanie. Por que não arriscar? Eu juro pra você, Britney. Mas e agora? O que a gente faz? Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano.